Tá chegando a hora! Não me deixe aqui! Vamos dar um oi pra Rita e Batata, que se conheceram ainda crianças no lixão. Será não, seu bobo? Eu vou voltar. O tempo passou e agora eles são Nina e Jorginho. E o que era amizade, se tornou um grande amor. Eu sinto uma coisa muito forte, por favor. Eu sinto também. Tu quer ser minha namorada? Oi, oi, oi pra esse casal! Próxima segunda, Avenida Brasil. Todo mundo tava morrendo de saudade de vocês. Quer dizer, quase todo mundo. O que essa tal Rita falou sobre mim? Peraí, você conhece a Rita? Oi, 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 oi!